Olha, e animais peçonhentos são um perigo nessa época do ano. O calor e as chuvas fazem com que eles entrem nas casas. Moradores da região metropolitana, vizinhos a um cemitério, estão sofrendo com escorpiões. Sabe por quê? Porque o escorpião come barata, viu, gente, amigo? Então, ele vai atrás do principal alimento dele, que é barata. E cemitério tem barata, dá com pau. Agora, o único jeito, gente, pega a galinha e põe. Não tem jeito. Põe as galinhas aí no calor. Depois vocês matam a galinha e comem. Quando lá no inverno, chega o inverno, vai, balancei. Sacudir as almofadas, arrastar o sofá, conferir a cama e os sapatos. Júnia já se acostumou à rotina contra os escorpiões. Todo dia a mesma coisa. A gente foi olhar, sempre foi assim, só que agora tem piorado, mas a gente acostumou com isso já. Você já foi picada ou alguém aqui na sua casa foi picada? Não, eu não. Minha mãe e meu irmão já. As imagens mostram o último escorpião encontrado por ela dentro do quarto. Neste outro vídeo, o pai dela coloca em um copo com álcool o animal que Júnia encontrou no banheiro, ao lado do filho de apenas um ano. Ele estava no chão brincando, enquanto eu estava tomando banho, que ele fica brincando no banheiro. Na hora que eu abaixei para pegar ele, tinha um escorpião. Foi a hora que ele encostou, só que o escorpião, na hora que ele encostou, que armou. Aliás, na casa existe uma espécie de coleção. Mais de 70 escorpiões estão neste vidro. Esse aí foi só que o meu pai pegou. Ele pega no vivo e põe no álcool. A gente já pega e mata no chinelo. A casa da família fica bem ao lado do cemitério municipal da cidade. Segundo os moradores, o problema é antigo, mas agravou muito no último mês. Eu procurei a vigilância sanitária e no dia que eu fui lá, eles me informaram que não tinha nada o que fazer contra o escorpião. Seu Jair também é vizinho do cemitério e já foi picado duas vezes. Eu vou pegar uns tijolos, enfim, o dedo dentro do tijolo, os pinhos ardendo dentro, picou esse dedinho. E o que não faltam são relatos das dores que a picada provoca. Arde igual pimenta, arde demais, rocheia o lugar. Uns quatro a cinco dias que aquele rocheião pega e some. Segundo o chefe da unidade de toxicologia do Hospital João XXIII, os casos de picada de escorpião têm aumentado no estado. Em Minas Gerais nós temos um número grande de acidentes. Só aqui no Hospital João XXIII nós atendemos 1.500 casos por ano. É um número bastante expressivo. Dos maiores, é o primeiro número em frequência no Brasil. A orientação é procurar um hospital o mais rápido possível. Principalmente crianças e idosos, que podem apresentar complicações. Três em cada cem vão ter manifestações moderadas ou graves. E aí, especialmente em crianças pequenas, crianças abaixo de sete anos, e pessoas idosas que já têm alguma doença cardíaca, especialmente. Além dos escorpiões, comuns nesta época do ano, o médico deixa uma alerta para o contato com um outro animal peçonhento, a lagarta do gênero lonômia. Ela é mais frequente nos pomares, nas árvores frutíferas, normalmente, mas pode estar em qualquer tronco de árvore. Elas vivem em grupo, são colônias. E elas têm uma cor, como você pode ver aqui, uma cor amarronzada, que lembra muito a cor do tronco. E as pessoas não enxergam, e aí acabam encostando acidentalmente. Elas não atacam, mas elas acabam sendo comprimidas por não ver, e aí leva ao acidente. Em 15 dias, cinco pessoas deram entrada aqui no Hospital João XXIII após contato com a lagarta, entre elas, uma criança de apenas três anos. Os primeiros sintomas após o contato são dor local, vermelhidão, íngua e sangramento, que podem evoluir para complicações renais e no fígado, e levar à morte. A gente não recomenda nenhuma limpeza do local, no momento da picada, diferente de outros insetos. Não usar nenhuma pomada, não passar nenhum produto, não amarrar o local. O médico orienta a ir imediatamente para um hospital mais próximo, e se possível, levar à lagarta, para facilitar o diagnóstico. Se não puder, fotografe. Então, duas ou três fotos, para tirar uma visão boa do animal. Isso é extremamente importante, que vai facilitar o diagnóstico e permitir que o soro, existe um soro específico, seja administrado o mais precocemente possível. E ao contrário do que acontece com os escorpiões, no caso da alonômia, não existe grupo de risco. Ela traz risco tanto para crianças quanto para adultos, mesmo que sejam indivíduos saudáveis. Meu Deus do céu, você tem que se preocupar com o escorpião, com a lagarta agora, com essas lagarta para picar a gente, para transmitir, né? Ela sapeca a gente, né? Para falar a verdade. Tem que ter chikungunya, zika vírus, é dengue, né? É tudo, pelo amor de Deus, hein? Fala a verdade. Bom, a Prefeitura de Capim Branco afirma que vem tomando medidas para minimizar o problema dos escorpiões. E ressalta que, como os animais se alimentam de baratas, apesar do programa de limpeza e dedetização do cemitério, a proximidade da casa dos moradores com o local agrava a situação. Então...